Música 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 muito, e eu falo muito mais, eu te sigo com a gente, a gente tem que vir no lado de nós. Juntador, não é então, não é o que eu acho que falo, que é o que eu sempre falo, é totalmente sobre isso que eu falo. A gente sabe que o Governo é assim, tem os direitos a comprar, pra vender, tem os direitos a passar por cimicar algo, tem tudo isso que eu quero dizer. Todas já estão bens, para pegar um novo 내용, para pegar um novo cartaz ou pelo imprimimento, para pegar um novo cartaz ou pelo imprimimento e para produz tilt, para貌ора com知道 e reprimimento, tem o perder no tempo, tem um nível de compromisso. Agora, em cima, ela Shebata nas costas da gente e tem a fúlpura na cimarta nas costas. Ai, eu fiz anti-me hiding? Eu nono, é exatamente, meu amigo. Nãoко selectives. Valha.